Oh, 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 que leva pra casa Pois eu sei, que eu sei Quem eu tanto procurava, meu amor É você, oh, oh, oh Tá no cê, vem também, ó Que leva pra casa E essa tá no cê, vem, galera Hoje tem o cê, vem do meu amigo André Luiz Que eu tô cantando junto com ele E como não tem o cê ainda A galera que puder depois me ajudar aí na caixinha E eu, ó, ouvir Vai, gente Dime que vai ver você O que está errado Eu sei de ver o sol nascer Sem ter você ao lado Hoje eu sei que me der Sempre a pessoa errada Meu amor, é você Todo mundo vai Comigo, gente Me leva pra casa De novo, de novo Hoje eu sei Que eu sei Quem eu tanto procurava Meu amor, é você Oh, oh, oh Vai, gente Me leva pra casa Me leva pra casa